Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos para mais um Reviver na Música, quadro esse onde eu abro meu acervo de discos de 78 rotações e toco um disco na integra para os amigos. E essa semana vamos de Francisco Alves com Dalva de Oliveira e Trio de Ouro. Lembrando meus amigos, gostam desse tema relacionado a história, antiguidades e ao colecionismo? Se gostaram e quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, se gostaram do conteúdo a seguir, deixe seu like e quero acompanhar. Após a vinheta E o 78 RPM em questão é Brasil, um samba de Benedito Lacerda e Aldo Cabral, interpretação de Francisco Alves e Dalva de Oliveira, com Benedito Lacerda e seu conjunto. E no lado B nós temos Lamento Negro, um batuque de Constantino Silva e Humberto Porto, interpretado por Trio de Ouro, com Benedito Lacerda e seu conjunto. Esse 78 RPM é lançado em 1945 pelo selo continental e ele é o 15-542. Não iremos falar aqui sobre Francisco Alves e Dalva de Oliveira porque nós já comentamos sobre quem eles são em outros vídeos. Nós vamos aqui falar um pouco sobre o Trio de Ouro, que foi um conjunto formado por Erivelton Martins ao ano de 1937, na cidade do Rio de Janeiro. Então vamos para a demonstração das faixas dos 78 rotações? Brasil, desde o seu peço dourado, foi sensibilizado e abençoado por Deus. Brasil, desde o seu peço dourado, foi sensibilizado e abençoado por Deus. Brasil, desde o seu peço dourado, foi sensibilizado e imaginário histórico, foi sensibilizada pela cultura do Brasil. Chileça, desde o seu peço dourado, foi sensibilizado e para toward location do país. Brasil, desde o seu peço dourado, foi sensibilizado, foi sensibilizado e é ser utilizado e foi sensibilizado por Deus. Fartura de riqueza e de mil coisas bonitas E porque tu tens de tudo, porque te conservas mudo Na tua modéstia imersa Meu Brasil, eu que te amo Deste sábado e proclam, majestade do universo O Brasil, o meu Brasil O Brasil, o meu Brasil O indio civilizado E abençoado por Deus O Brasil, o meu Brasil O Brasil, o meu Brasil A terra de riqueza e de mil coisas bonitas E orgulho do Senhor O Brasil, o meu Brasil A terra de riqueza e de mil coisas bonitas E o meu Brasil O Brasil, o meu Brasil O Brasil, o meu Brasil O Brasil, o meu Brasil A gente vai vir ao bom de Deus. Tengo! Meu pai! Tengo! Já se foi lá na luta. Já se foi, se vai. É! Manene meu pai, manene meu amor. É! Manene meu pai, manene meu amor. Ah, 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 ah. Oh, ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Oh, ah, ah, ah. Eu te engorocoro batum, sandaran tataraba. Eu te engorocoro batum, sandaran tataraba. E vou entrar na porta, eu te humarei. Nossa serena cozinha, maduna, ma-lê-lê Se mulher de prazo a pôr, já desceu o chumalê Cantava nossa serena cozinha, maduna, ma-lê-lê Só, malê-ninho, pai, ma-lê-lê Só, malê-ninho, pai, ma-lê-lê Não, 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 não Já se foi lá na Rwanda, já se foi, se vai, já se foi, se vai, já se foi. E é isso meus amigos, esse foi o 78RPM Brasil, interpretação de Francisco Alves e Dalva de Oliveira, e Lamento Negro, interpretação de Trio de Ouro, com acompanhamento de Benedito Lacerda e Seu Conjunto, lançado em 1945 pelo selo Continental. Gostaria de conhecer mais essa obra da música brasileira em 78 rotações? Gostaria de ajudar o canal a crescer? Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, marque em todos, assim você pega nosso conteúdo quentinho quando o mesmo sai do forno, e nos auxilia a levar conteúdos como esse a plataforma. É de graça, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Gostou do que acabou de escutar? Gostou de conhecer essa obra? Acha que somos merecedores do seu like? Deixe seu like, seu like é importante para o engajamento do canal e a distribuição de nosso conteúdo pela plataforma. E assim como a sua inscrição é gratuito, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Não gostou de alguma coisa relacionada ao vídeo? Acha que nós não merecemos seu like? O YouTube não determina a função dislike, mas é só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso meus amigos, muito obrigado por assistir a nossa transmissão no canal de Quase ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, me despeço dos amigos, até uma próxima transmissão e tchau!